Tem 25 processos 48.514.34.2021. Proposta de encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia do pedido de prorrogação do prazo da concessão das usinas hidroelétricas Santa Isabel, Rasgão, Henry Borden, Edgar de Souza e Portugóis, Objetos do contrato de concessão número 2-004-ANEL-MI, localizadas respectivamente nos municípios de Pindamonhangaba, Piraporra do Bom Jesus, Cubatão, Santana do Parnaíba e Salto, no estado de São Paulo. Diretor Lator, doutor André Petone. Em 1º de dezembro de 1982, por meio do Decreto 87.884, otorgou-se a Eletropaulo, pelo prazo de 30 anos, a concessão do serviço público para a produção de energia elétrica, mediante a exploração das usinas hidroelétricas Isabel, Rasgão, Henry Borden, Edgar de Souza e Portugóis. Em 25 de março de 1998, por meio da Resolução 72, a ANEL homologou a cisão parcial do patrimônio da Eletropaulo, para a constituição de um grupo de empresas, dentre elas a EMAI, a Empresa Metropolitana de Energia, S.A., transferindo para esta a concessão de serviço público das usinas hidroelétricas, objeto do Decreto 87.884, de 82. Em 11 de novembro de 2004, celebrou-se entre a ANEL e o EMAI o contrato de concessão 2-004, para a regulação da exploração da OGAI em epígrafe, com vigência até 30 de novembro de 2012. De novembro de 2009 a janeiro de 2010, o concessionário apresentou a documentação pertinente à prorrogação do prazo de concessão dessas usinas, em atendimento aos requisitos da portaria DENAI 91-96. Em 10 de fevereiro e 19 de maio de 2010, a SFG encaminhou descritivo das condições em que se encontravam as usinas vinculadas à concessão da EMAI. Em 23 de fevereiro de 2011, a SFF informou acerca do grau de amortização dos ativos vinculados à concessão do EMAI. Por meio da nota técnica 91, a SCG fez análise do assunto e opinou favoravelmente pela prorrogação da concessão tão somente de UHE Rasgão, UHE Henry Borden e UHE Portugues por 20 anos, para permitir a recuperação dos investimentos realizados. A proposta de encaminhamento do pleito ao MME foi analisada pela Procuradoria Geraldo Anel, a qual fez análise do assunto e se manifestou favoravelmente ao tema, mediante o parecer jurídico 181 de março de 2011. Em 14 de setembro de 2011, por meio do Memorando 245, solicitei manifestação da SGH acerca do projeto de remotorização da OHL Edgar de Souza, uma vez que a SCG não recomendou a prorrogação da concessão desse empreendimento. Em 9 de janeiro de 2012, pelo Memorando 14, a SGH informou, com base em comunicado da EMAI, que o processo de licenciamento ambiental demorará pelo menos um ano para ser concluído, sugerindo que o processo de prorrogação da OHL Edgar de Souza fosse desvinculado dos demais processos de prorrogação das usinas da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Retero o teu do parecer 181 de 2011 e opino pelo encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia. Em observância ao contrato de concessão, a concessionária requereu a prorrogação dos prazos da concessão das usinas com antecedência de 37 meses, apresentando, durante a instrução do processo, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e previdenciária. Consoante relato da SFF, o saldo a depreciar para cada uma das usinas agrupadas nessa concessão é representativo e, por conseguinte, ensejaria de 17 anos para Henry Borden, 33 anos para Portugóis, para que os ativos imobilizados fossem depreciados, mantida a taxa de depreciação. Foi verificado também que as taxas de depreciação utilizadas de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e que o seu cálculo encontra-se aderente ao prazo de vida útil estabelecido de cada bem. Os saldos ativos a depreciar em reais e em porcentagem dos empreendimentos concedidos a EMAI, bem como algumas características técnicas, são os relatados no quadro a seguir. Então nós temos aqui o HE Isabel com 22 anos e uma potência de 2 megas, o HE Rasgão com 22 megas e 23 anos, Henry Borden com 889 megas e 17,26 anos, Edgar de Souza com 11 megas e 23 anos e Portugóis com 24 megas e 33 anos. Das 5 usinas em apreciação desse voto, apenas a usina de Rasgão, Henry Borden e Portugóis apresentaram situação regular em fiscalização da SFG, de maneira que a SCG recomendou que fossem prorrogadas por 20 anos para permitir a recuperação dos investimentos realizados nesses empreendimentos. Ressalta-se que o prazo de prorrogação da concessão de serviço público não possui vinculação com o prazo necessário à amortização dos investimentos. No caso, em exame, ainda que os registros contáveis apontem para um período de tempo restante de aproximadamente 17 anos para a depreciação total da OHR e Borden, entendo que a recomendação de prorrogação deve ser feita considerando o prazo de 20 anos. Pela pertinência, transcreva a manifestação da CUNJU, do Ministério de Minas e Energia, pelo parecer 350, no qual foi analisada a recomendação da ANEL, relativa à prorrogação dos prazos da concessão dos aproveitamentos hidrelétricos, governador Ney Amintas, segredo, derivação do Rio Jordão, governador José Richa, que era Salto do Caxias e Cavernoso. Aí tem aqui a manifestação, dando esse amparo. Adicionalmente, verifica-se que o saldo a depreciar informado de aproximados 406 milhões é uma estimativa preliminar, carecendo de auditoria específica. A Procuradoria-Geral, por meio do parecer 771, recorda que a prorrogação das concessões de geração a título gratuito deve ser adotada para os índices hidrelétricos destinados a serviço público, uma vez que o artigo 19 da Lei 974 e 95 não prevê a hipótese de cobrança pelo uso do bem público. No que tange à prorrogação de concessão de geração que não se constitui em serviço público, há certa discricionariedade do poder concedente a quem cabe, contudo, fundamentar a decisão. Assim, conclui-se com o encaminhamento mais adequado para o caso concreto, dá-se em favor da prorrogação das concessões da usina Rasgão R-Borda em Português pelo PRO de 20 anos, prazo máximo permitido em lei de modo não oneroso, preservando dessa forma as atuais condições de contratação. Quanto à usina Isabel e Edgar de Souza, a SFG informou que as usinas vinculadas à concessão DMAI apresentam as seguintes condições operacionais. A OHA Isabel, a potência instalada da usina corresponde a 2.640 kW, mas com as duas unidades estão indisponíveis. Ademais, a EMAI efetuou obra de recuperação, mas na época da fiscalização ainda existiam pendências ambientais a solucionar. A empresa tinha a intenção de retornar à operação dessa usina ainda em 2010, fato que não ocorreu até o presente momento. O agente informou ainda que deixou de operar a usina desde 3 de julho de 2003, em razão de ruptura da adutora situada entre o tanque de compensação e a câmara de carga, que ao provocar deslocamento do talude causou danos ambientais, tendo então sido aberto processo pelo Ministério Público de Pindamonhangaba, impedindo a operação. Sobre a barragem de Edgar de Souza, trata-se de barragem de regularização do rio Tietê, que, segundo a EMAI, já gerou energia elétrica no passado e, posteriormente, foi retirada à sua unidade geradora. A SFG constatou a ausência de equipamentos principais e de sistemas auxiliares, e o agente informa que está sendo aguardada a aprovação do projeto básico na ANEL para poder realizar a remotorização da usina. Ainda em relação ao OHE de Edgar de Souza, a SGH salientou que a revisão do projeto básico está em curso e a análise encontra-se prejudicada, já vista que o processo de licenciamento ambiental demorará pelo menos um ano para ser concluído. Assim sendo, merece ser acolhido o pleito da concessionária de desvincular o processo da prorrogação da OHE de Edgar de Souza do presente feito, até que a etapa de revisão do projeto básico seja concluída pela área técnica. Quanto às demais usinas, acompanhe o posicionamento contido na nota técnica da SCG, e avalizado pela Procuradoria, recomandando a prorrogação da concessão das usinas Rasgão, Henri Borden e Porto Góes, e de não se recomendar ao MME que seja prorrogada a concessão da OHE Isabel de Souza, devendo os bens relativos a esse empreendimento serem revertidos para a União. Com o FUCO nas considerações acima de expendidas, considerando que consta do processo 48.500.00.14.34.2021, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento formulado pela Empresa Metropolitana de Energia, a EMAI, de prorrogação do prazo de concessão das usinas hidrelétricas, objeto do contrato de concessão nº 2.2004, nos seguintes termos. A usina hidrelétrica de Rasgão, Henri Borden e Porto Góes, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento pelo prazo de 20 anos, de forma não onerosa, contados das datas de vencimento das respectivas outorgas, sobre a OHE Isabel, com recomendação de indeferimento do pedido, devendo os bens relativos a este empreendimento serem revertidos para a União, e, a respeito da OHE Edgar de Souza, pelo sobrestamento do exame do pedido, até que a análise da revisão do projeto básico deste empreendimento seja concluída pela SGH. É o voto. Pelo que eu entendi, essas todas aqui são ainda, na modalidade, serviço público. Aí eu não sei se compreendi bem, porque o que está transcrito aqui, que é a opinião do programa, no item 20, e está rebatido lá na decisão, que é a prorrogação de forma não onerosa, eu não sei se o fato, porque centro de serviço público vai pagar RGR. Claro que se fosse o produtor de rendimento, poderia ou não pagar o BP. Centro de serviço público não paga o BP, é certo, mas paga RGR, que é, na verdade, tem mais ou menos a mesma natureza. Eu não sei se a conclusão correta é de que é de forma não onerosa, porque não há como não pagar RGR se ela continua como serviço público. Estou dizendo assim, não me parece que, sendo serviço público, dá para caracterizar como uma concessão não onerosa. Onerosa é, ela paga. É, na realidade... Não paga o BP. É, exato. Na realidade, essa consideração diz respeito ao BP. Tá. Em nenhum momento a gente está cogitando a RGR. Aqui, aqui, quando a gente está... Pelo menos uma convicção que tem externado, quando a gente faz a avaliação da onerosa ou onerosa, assim, eu estou me detendo apenas a UBP. A RGR não, a RGR você está correto. Não está sendo abrangida por esse encaminhamento. Porque tem uma diferença, a RGR é um encargo setorial, né? Como é CCC, CDR. Então, o caráter de onerosidade eu também sempre vinculei com a UBP, né? Que é pelo uso do bem. Se o uso do bem é oneroso ou não. Aí, nesse caso, no serviço público não é oneroso o uso desse bem. Eu também segui essa linha. Mas, talvez, com uma incorporação no voto, o doutor André possa esclarecer isso e deixar... Suscitou essa dúvida, é importante que se coloque que o não oneroso de respeito apenas à UBP não abrange a RGR. Não, aí eu concordo, porque, no meu modo de ver, nem cabe cobrar simultaneamente RGR e UBP. Tem natureza distinta. Bem, aí, depende da interpretação, porque, na minha maneira de ver, não deixa de ser uma onerosidade, tá? Porque a verdade é que hoje a comercialização da energia é... Tanto faz ser serviço público ou produtor independente, é a mesma coisa. Então, se ele paga algum encargo, como não é tarifa, não é preço regulado, isso ele não tem garantia de repasse. Então, é um ônus que ele pode ou não considerar. Então, só do ponto de vista da lógica financeira, não jurídica, para mim é que vale, entendeu? Mas, assim, é só esse aspecto. É não onerosa com relação à cobrança da UBP. É evidente, até porque nós não poderíamos desonerar, se isso for entendido como um ônus, com relação à RGR. Então, aí eu supero essa questão com esse esclarecimento. Outro ponto, que em linha com o que eu tenho me posicionado, diferente da posição que o doutor André tem manifestado, eu entendo que é, sim, relevante a condição de depreciação dos ativos. Então, no meu modo de ver, cabendo a prorrogação, aí é uma consideração que faço, porque certamente encaminharia a minha posição nessa direção, é que todas elas que estão aqui sendo recomendada a prorrogação, os 20 anos, cabe no prazo remanescente para depreciar os ativos. É certo, é em rebordo que não tem esse prazo. Isso é 17. Então, na minha compreensão, é assim que encaminharia o meu posicionamento, é que concordar com a prorrogação limitada, é o menor entre 20 anos e o prazo necessário para concluir a amostração dos ativos. Isso aí é uma posição que já está bem discutida a nível do colegiado, não temos mesmo convergência, mas é só uma observação que faço até para justificar o encaminhamento que farei da minha posição. Eu acho que para esses três usinas, se fosse um pouco mais para frente, eu acho que compensava encaminhar, esperaria até essa discussão toda a respeito de processo de renação, de concessão, e com certeza vão ser criadas regras para uma renovação antes de concessões, prorrogação, licitação, o que for. Essa aí não tem jeito, tem que é 2012 já, essas usinas aí. Então, acho que tem que encaminhar, mas não sei como o Ministério vai fazer, mas eu também não concordo, e até, por exemplo, o critério de avaliação desse ativo não depreciado, também é muito duvidoso, se tem que ser com base nisso aí, simplesmente no que está contabilizado, ou qualquer outro critério, que acho que o poder coincidente podia definir, mas eu acho que deveria ser limitado mesmo a amostrização aí, quer dizer, a depreciação total aí do empreendimento. Se está menos de 20 anos, deve ser menos de 20 anos também. É por isso que eu acho assim, que aí eu estou mais preocupado, de fato, com o conceito, porque, de fato, esse cálculo que foi feito, numa eventual decisão do poder coincidente, que cabe a ele essa decisão, de fato prorrogar e levar em consideração, eventualmente, essa história da depreciação, aí teria que refinar essa forma de aferir o nível de depreciação, e, evidentemente, o valor do ativo ainda não depreciado, também, evidentemente, não é pelo procedimento contábil. Claro que a depreciação, o nível de depreciação, o contábil deve se aproximar mais do, vamos dizer assim, da vida real, do que o valor, o valor de uma eventual indenização, caso não seja, o valor da indenização, caso não seja prorrogada a concessão. Claro que aí, terá que ter. Mas eu concordo com você, sim, porque eu acho que, como compete a ANEL instruir o processo em caminhão ao Ministério, seria mais prudente, realmente, dar vazão a isso para o Ministério, e ele, sim, que tem a prerrogativa e a decisão de prorrogar ou não, aí ele administra o time, a forma de encaminhar, se eventualmente faz em conjunto com aquele conjunto que vence em 2015 e está sendo objeto das discussões, ou se encaminha, como até então tem encaminhado, de já decidir sobre esse caso. Essa é uma discussão que já temos posições bem consolidadas, e o Romeu sempre se manifesta na linha de ser necessário a prorrogação, respeitar o prazo da amortização dos investimentos. Essa discussão, ao meu ver, ela é mais pertinente quando o regime é de produção independente ou de autoprodução. No caso do regime de serviço público, o artigo 19 da lei, ele já deixa consignado que a prorrogação está vinculada à garantia da qualidade do serviço do atendimento aos consumidores. E, nesse caso, pela manifestação da área técnica, o serviço é prestado com qualidade. Então, acredito que, num caso de uma usina de serviço público, essa divergência, ela fica um pouco mais fragilizada, devido ao que está consignado lá no artigo 19. Acho que até compreendo o argumento do Romeu, mas a minha preocupação é que, claro, ele sempre argumenta isso, é que a gente amarrar muito isso com o prazo de depreciação. Alguém lá na frente, acho que alguém já falou isso aqui hoje, pode dizer que não. Então, eu tenho direito à indenização nesse valor. Eu, por exemplo, não concordo. Acho que quem está vendendo energia desde que ficou livre a negociação, desde a lei 9.648, não tem mais direito à indenização. E a outra, é que, bom, tem casos especiais. Outro aspecto é que a depreciação é porque, não, ela decorre do investimento feito lá no segundo autógrafo, 82, né? E se de investimentos que vêm sendo feitos ao longo do tempo. Eu acho que sempre vai ter investimento, sempre vai ter coisa a ser feita, então jamais, sempre vai ter coisa a depreciar. Eu acho que, no caso, só da minha preocupação primeiro, como sempre vai ter coisa a depreciar e como a lei diz, acho que pode ser prorrogado por 20 anos ou o que resta depreciar, não é isso? A lei não diz o que for menor? Diz o prazo máximo de prorrogação. Só diz o prazo máximo, 20 anos? Não, não tem essa outra parte, não. É, eu achei que tinha. É, então eu acho que fica mais, embora pareça que está concedendo mais, mas eu acho que fica mais prudente, na minha opinião. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator, é certo com relação a esse ponto que eu comentei, então o meu voto é no sentido de que seja recomendada a prorrogação pelo prazo de 20 anos, mas limitada ao prazo necessário para concluir a amortização dos investimentos, ainda não amortizado. Eu voto com o relator. Eu acompanho mais a posição também do doutor Romeu, limitando o prazo de necessária amortização do investimento. Bom, a diretoria, então, decidiu por encaminhar a mensagem de energia o requerimento formulado pela empresa metropolitana de energia de prorrogação do prazo de construção dos usinos hidrelétricos, objeto contante de construção 2 de 2004, nos seguintes termos, que os usinos hidrelétricos rasgam em bode portugues com pronunciamento favorável ao seu acolhimento no prazo de 20 anos de forma não onerosa, é entendido a questão do pagamento de UBP, né? Contado ao candidato de investimento da respectiva outorga, o HR Isabel, com recomendação... Isabel ou Santa Isabel? É Santa Isabel também, ele é santo também, né? Acho que é santo também. Recomendação de deferimento do pedido, devendo os bens ativerem esse empreendimento, ser revestido para a União e Edgar de Sola, pelo sobrestamento do exame do pedido, até que a análise e revisão do projeto básico desse empreendimento seja concluída pela SGH, Superintendência de Gestão dos Reconheiros de UBP, SGH.